Oração para a Virgem Maria Ave Maria, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé. Nesta hora em que são tantos os que não acreditam, temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza. Nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal, temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo. Nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais, para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas e incertezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração, sede nossa defesa, ó Virgem Maria. Virgem Maria, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria, sede vós o nosso alento. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para a Virgem Maria. Ave Maria, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé. Nesta hora em que são tantos os que não acreditam, temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza. Nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal, temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo. Nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais, para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas e incertezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração, sede nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que concedemos intactos os nossos entusiasmos e o nosso coração, Virgem Maria, sede vós o nosso alento. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para a Virgem Maria. Ave Maria, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé. Nesta hora em que são tantos os que não acreditam, temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza. Nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal, temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo. Nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais, para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas e incertezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração, sede nossa defesa, ó Virgem Maria. para que concedemos intactos os nossos entusiasmos e o nosso coração, Virgem Maria, sede vós o nosso alento. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL